O DJ tá embrasado, tá na onda do copão Muito louco na favela, é o famoso fudelão Na chac, na chac, é sucadão É sucadão, na chac, na chac, é sucadão É sucadão, sucadão, sucadão Esse é o DJ do baile que na cama é bom a beça Vai soca, vai soca, soca tudo na xereca Vai soca, vai soca, soca que tá bom a beça Vai soca, vai soca, soca tudo na xereca Soca, soca, mete, mete, soca, soca, mete, mete, soca, soca, mete, mete Tudo nessa espiriguete O DJ tá embrasado, tá na onda do copão Muito louco na favela, é o famoso funelão Na xereca, xereca é sucadão É sucadão, na xereca, xereca é sucadão Esse é o DJ do baile que na cama é bom a beça Vai soca, vai soca, soca tudo na xereca Vai soca, vai soca, soca que tá bom a beça Vai soca, vai soca, soca tudo na xereca Soca, soca, mete, mete, soca, soca, mete, mete Soca, soca, mete, mete, tudo nessa espiriguete DJ Dano, só dá pra ela as cadelas Canal Funk, sou eu porra, é o trem E pica